Os montes correm para o mar, eu rio de amor por mim Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura em paz Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos O teu amor me alcança e me faz voltar a mim Cantarei teu amor pra sempre Cantarei teu amor pra sempre Cantarei teu amor pra sempre Cantarei teu amor Os pontes correm para o mar Seu rio de amor comigo Eu abrirei meu coração Deixando a tua curta Me alegro por te vencer Levantarei as minhas mãos O teu amor me alcança e me trago Cantarei teu amor pra sempre Cantarei teu amor pra sempre Cantarei teu amor pra sempre Cantarei teu amor Meu coração resulta Com alegria Com alegria eu canto Se o mundo conhecer a ti Ele se encerra Com a tua alegria Meu coração resulta Com alegria eu canto Se o mundo conhecer a ti Se encerra com a tua alegria Cantarei teu amor pra sempre 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 Cantarei teu amor pra sempre